Todas as ideias que facilitem o acesso à habitação e que o Estado de alguma maneira possa apoiar essa mesma situação, parece-nos positivo. Isto porque o crédito à habitação, historicamente, tem apresentado sempre níveis de risco muitíssimo baixos, porque as pessoas pagam as suas casas, porque acaba por ser, a sua habitação é um bem muito vital e as decisões são muito ponderadas. Por isso não é uma decisão que as pessoas tomem de ânimo leve e há um compromisso de longo prazo. E por isso nós temos assistido que as medidas todas que têm existido, algumas com mais propósito, outras com menos, mas acabam todas por, no seu conjunto, contribuir de alguma maneira positiva para a vida das pessoas. Isso é o que interessa. Do lado dos bancos, por vezes não tem efeito nenhum ou até às vezes é um efeito mais negativo, porque temos que fazer um custo enorme de desenvolvimentos informáticos e de montar todo um setup para responder a dezenas de milhares de clientes e depois vêm algumas centenas, porque a medida, como nós já tínhamos referido, não é tão proveitosa. No caso concreto, parece-me uma medida ajustada, parece-me uma medida ajustada, mas não terá, também mais uma vez, um impacto que possa-se dizer que ao nível dos resultados do banco, que o banco vai contratar muito mais crédito à habitação de uma forma significativa. Haverá, de certeza, um número de jovens que poderá aceder, mas teríamos que ver o caso concreto, estamos a falar do quê, em que condições, para que rendimentos, para que casas, para que valores, porque depois, quando entramos, o problema é os detalhes, não é? Costuma-se dizer o diabo está nos detalhes. Quando chegamos aos detalhes é que depois pode não ser uma medida com tanto impacto como aquela que podemos estimar à partida. Mas eu penso que todos os apoios que nós podemos dar para fixar os nossos jovens em Portugal, dando-lhes acesso à habitação, eu acho que são fatores importantes. Então, vamos lá.